Olá, seja bem-vindo a Hector Pizzaria, um dos restaurantes temáticos mais impressionantes aqui de Gramado. Inspirado no mundo do dragão Hector e na escola de Onyra, Hector vai muito mais além do que uma simples pizzaria. Aqui no Hector Pizzaria você literalmente vive uma experiência imersiva, com interações dos personagens, com shows, com pizzas deliciosas, delishirs, e tudo isso a gente vai te contar nesse vídeo. Mas não vai ser uma noite como hoje vou mostrar para vocês uma apresentação que está acontecendo na Hector Pizzaria, especial dos seus cinco anos de aniversário. Vai ser uma noite incrível, com várias dicas para vocês. Se você gosta de pizzarias temáticas, magia e um bom rodízio de pizza, esse é o lugar para vocês. A Pizzaria Hector é um lugar onde cada detalhe foi pensado para te transportar para outro universo, inspirado na magia e nas aventuras do dragão Hector. Logo na entrada, você passa por um portal que deixa o mundo real para trás e te leva direto à escola de magia Onyra. Aqui você não é apenas um cliente, é um aprendiz de magos. Sejam bem-vindos a Hector Pizzaria. E aí pessoal, a Hector celebra um marco especial, seu aniversário de cinco anos, um lugar que conquistou o coração de milhares de visitantes. E essas comemorações vão do dia 19 até o dia 31 de outubro de 2024. Nesta semana, a Pizzaria Hector está toda decorada. Cada detalhe da escola de Onyra foi pensada para celebrar esse marco especial, criando uma atmosfera ainda mais mágica e envolvente. Conhecida em todo o Brasil, a Hector se tornou uma das pizzarias temáticas mais renomadas de gramado. Se você ainda não conhece, essa é a semana perfeita para visitar, especialmente com o clima de Halloween no ar, que traz um toque extra de mistério e de diversão. Não deixe de fazer parte dessa comemoração inesquecível. 1. 3. 5. 5. 5. 6. 7. 9. 9. 9. 9. 8. 10. 11. 13. 11. 15. 15. 22. 22. 23. 32. 23. 22. No! A gente não pode deixar de mencionar o rodízio de pizza aqui na Hector. É uma verdadeira experiência gastronômica. São mais de 90 sabores, incluindo sabores tradicionais, como mussarela, como alguns inusitados. O meu, por exemplo, é de camarão. Tem também sabores como pizza de salmão, queijo brie com geleia de damasco. Enfim, é realmente uma delícia. Na minha opinião, é uma das melhores aqui da cidade de Gramado. Para você solicitar aqui o sabor para os magos aqui da pizzaria Hector, tem essas quatro poções. A verde, que é a pizza salgada, como vocês podem ver. Temos também a para você que é vegetariano, temos essa poção aqui, que é transparente ou branca. Temos a poção rosa, que é a poção das doçuras, para você solicitar as pizzas doces. E temos também a poção amarela. É a poção da satisfação, que quando você já não aguenta mais comer, você coloca essa aqui, que os magos não vêm até a mesa. Para você solicitar o sabor, basta você colocar elas na parte visível para os magos. Nós não podemos deixar de mencionar. os elixiros mágicos aqui da Hector Pizzaria, que hoje, inclusive, é comemoração aos cinco anos da pizzaria Hector. Estão fazendo cinco anos, uma homenagem para eles. Vamos experimentar ver se é bom. Realmente muito bom. Segundo os magos aqui da pizzaria Hector, essa bebida tem o poder de ativar seus tons ocultos. E isso realmente é uma experiência que você precisa vivenciar aqui em Gramado. Música Música E agora, para encerrar o nosso rodízio, fechamos com as pizzas doce, que tem uma variedade enorme aqui na Hector, como o banoque, o ferreiro rocher, esse daqui que é fundi de chocolate, enfim, uma N variedades. Para encerrar a nossa noite, com um chavo de ouro. Agora, para tornar a sua experiência ainda mais incrível aqui na Hector Pizzaria, nós temos um cupom especial para você. Esse cupom te dará 5% de desconto na sua reserva aqui na Hector Pizzaria. Usando o cupom O Viajante no site ingressos.hectordragon.com.br, você garante 5% de desconto na sua reserva, tanto na pizzaria, tanto na hamburgueria. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Aqui embaixo vai estar o QR Code para você escanear com o seu celular e acessar o site da Hector Pizzaria. Além do rodízio de pizzas, a Hector oferece um espetáculo constante, com várias apresentações durante a noite. E entre uma fatia e outra, os personagens da escola interagem com os visitantes. Você é surpreendido por mágicas e truques. As crianças e até os adultos ficam encantados com as interações que transformam o jantar em um verdadeiro show. Agora se concentra em achar. Olha só, parece que o portavô é aberto. Muito bem! Na verdade, uma piadinha rapidã. O professor Kines gosta de ter uma carruagem mágica. E da ele, que é o chamado No Mundo de Vocês de Carro, e dele vai nos Duendes Mecânicos. Só que os Duendes Mecânicos não podem contar piada, sabe por quê? Porque as piadas dele não tem graxa nenhuma, né? Incrível! E eu vou contar uma coisa rapidão para vocês também. Se você gosta de música, eu vou tocar uma música para vocês. Então, vamos lá! Obrigado, muito obrigado! Isso é incrível, né? Muito bom! Obrigado! Agora eu vou partir, eu vou ter que ir embora, né? Guardar aqui ainda as minhas coisas. Muito obrigado! Você já vai? Obrigado! Muito obrigado, valeu aí, bro! Muito obrigado, agora eu vou ter que ir embora. Aproveita para gravar também para nós aí, ó. Um videoclife aí para nós. E para quem quer mergulhar ainda mais fundo no universo mágico da pizzaria Hector, não deixe de visitar a sala dos arquimágicos. Nesse espaço exclusivo, os visitantes têm a oportunidade de aprender a fazer as suas próprias magias, sendo uma atração super interativa para os aprendizes. Onictor. Onictor. Um, dois, três! Onictor. Sexta. Olha só! Muito bem, peiticeiros! Anastelo. Agora a gente vai praticar o nosso último peitiço. Atrás de vocês, nós temos duas gavetas. Aponte para elas e falem Anikstei. Um, dois, três! Anikstei. Ai, eu vou dar um peiticeiro, vai lá. Peiticeiros! Mais ou menos! Olha só! Muito bem! Anastelo. Isso, foi forte! Foi forte! Muito bem, peiticeiros! Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa visita na Hector Pissaria, nessa noite fantástica, na comemoração de cinco anos dessa pissaria que é sensacional. Valeu muito a pena vocês conhecerem. Bom, pessoal, não deixe de utilizar o cupom OVIAJANTE para fazer a sua reserva aqui na Hector Pissaria. Além do que, esse cupom OVIAJANTE é válido para vários restaurantes e parques aqui da Serra Gaúcha. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o nosso site, viagempagramado.com.br, que tem a relação de todos esses ingressos para você conseguir bons descontos aqui na sua viagem em Gramado. E muito obrigado pela audiência de vocês. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!